Você tá ligado que tem mais abusada que mente Aí fazendo uma mesclagem, você tá ligado que é que nada, hein? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não, né? Não Abusada? Mente Abusada, Arthur Essa foi a profissão das minas, é Abusada, Arthur Vai na terra Ela vai tentando Ela vai quicando Ela vai na terra Ela vai quicando Ela vai quicando Abusada, Arthur Vai na terra Ela vai quicando Ela vai quicando Ela vai quicando E a partir desse momento Tá caindo um puro E a partir desse momento Tá caindo um puro Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL